Olá, minhas divinas! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O nosso vídeo de hoje, eu vim aqui falar com vocês, eu vim aqui, na verdade, fazer um desabafo com vocês, esclarecer alguns pontos com vocês aqui sobre esse produtinho aqui, que é o tônico poderoso, né? Que vocês sabem que eu já utilizo aí há quase dois anos, é, dois anos, quase dois anos, né? Então, assim, eu vim aqui esclarecer alguns pontos, conversar com vocês sobre alguns pontos sobre o tônico poderoso. Bom, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é que vocês já estão, quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe, vocês estão cansadas de saber, que tudo que eu trago aqui pra vocês, que contém link pra vocês comprarem, que contém cupom de desconto pra vocês, são de produtos que realmente eu uso e comprovo a sua eficácia, tá? Não é diferente com o tônico poderoso. Uso não só eu, como as minhas filhas também usam e comprovaram, puderam comprovar a eficácia. Quem me acompanha também nas redes sociais já me viram falar diversas vezes sobre isso. Eu jamais indicaria aqui qualquer produto, primeiro, que eu não tenha usado, que eu não tenha usado em mim de preferência, tá? Eu jamais indicaria aqui pra vocês. Se eu estou indicando é porque eu utilizei e quando eu paro de usar, eu paro de indicar. Vocês sabem que comigo aqui é assim, eu sempre agir aqui com vocês no YouTube com a verdade e ela vai continuar sempre prevalecendo. Já começa por aí, né? Porque eu sei, eu sei o quanto dá trabalho ganhar dinheiro, né? O quanto é sofrido ganhar o nosso dinheirinho hoje pra eu vir aqui com qualquer produto que eu nem testei, que eu mal sei de onde saiu ou a eficácia e venho aqui e falo, ó, compra, compra esse produto, compra, porque ele é bom, sendo que eu nem usei, que eu nem comprovei se ele realmente funciona. Eu jamais faria isso, certo? Gente, é óbvio, é claro, não precisa ser entendedor de nada pra saber que óbvio que vai ter pessoas que vão utilizar o nosso tônico laranjinha, o tônico poderoso e não vão ter um resultado tão eficaz ou tão maravilhoso como a fulana, a ciclana, a beltrana. Óbvio, por quê? Porque cada cabelo, cada pessoa é uma coisa, gente. Cada organismo funciona de um jeito, cada couro cabeludo é de uma forma, uma mão não é igual a outra, um olho, eu tenho um olho mais aberto que o outro, não sei se vocês repararam, mas eu tenho. Então assim, nada é igual a nada, entendeu? Nada é exatamente igual. Muito menos pessoas, muito menos organismos, entendeu? Então assim, óbvio que pra mim, no meu caso, no meu caso, eu tenho um excelente crescimento com o tônico poderoso, tá? A minha filha mais nova também tem, a Gabi, ela tem 11 anos, por minha conta e risco, tá? Eu aplico o tônico poderoso nela já há dois anos. O fabricante recomenda que seja aplicado a partir dos 12 anos, tá? Mas eu por minha conta e risco, como mãe, tá? Aplico nela já vai fazer também quase dois anos e assim, é maravilhoso. O cabelo dela cresce, que é uma beleza. Cada criança já tem um crescimento bom, mas chegou uma determinada época, o cabelo dela começou a quebrar, começou a cair um pouco, pouca coisa, tá, gente? E eu comecei a utilizar, sim, o tônico poderoso e foi maravilhoso. A minha filha mais velha utiliza já há quase um ano e também gosta bastante. Vocês acompanham o crescimento do meu cabelo, há cerca de quase um ano atrás. Eu cortei o cabelo chanel de bicão aqui, ó, vocês lembram? Se eu achar a foto na minha galeria, eu vou colocar aqui. A nuca ficou batida aqui em cima, ó. Olha onde esse cabelo já tá, que eu tô com a blusa preta, gente. Mas olha onde esse cabelo já tá, gente, ó. Aqui, ó. Como que eu não vou dizer que esse produto não funciona? Fora que eu comecei a utilizá-lo logo após alguns meses que eu tive covid. Então, meu cabelo tava caindo horrores por conta do covid, né? Então, assim, o que esse produto aqui me ajudou não tá escrito nas estrelas, entendeu? Então, assim, eu sou a prova viva e o meu depoimento é um depoimento de consumidora, tá, gente? Não é antes de ser influencer, antes de ser blogueira, eu sou consumidora. Todos os produtos que eu trago aqui pra vocês eu compro, tá? São comprados, não são dados, tá? De graça, ninguém dá nada de graça pra ninguém hoje em dia, não. Acorda, povo. Tem que trabalhar, tem que ralar, né? Então, assim, eu compro os meus produtos, tá? Então, eu posso dizer que eu sou consumidora, sim, deste produto e dos outros produtos da maca, tá? Então, assim, olha aqui, gente, em um ano, nunca batida, olha onde esse cabelo já tá, minha gente. Como esse cabelo, como vocês entendem que as pessoas têm coragem de dizer que não funciona? É como eu falei, pra uns funcionam de uma forma, pra outros funcionam de outra forma. Pra uns mais, pra outros menos. E vai haver casos que talvez não funcionem. Por quê? Porque a pessoa pode ter uma queda, por exemplo, uma queda de um problema orgânico. Uma calvície, aqueles problemas de alopecia, aquelas coisas todas, algum problema do organismo da pessoa mesmo, que faz, que a gente sabe que tem doenças, que faz o cabelo cair. E quando ele tá caindo, quando ele tá com a raiz dele estragada, é a mesma coisa com uma planta, eu vou dar o exemplo das minhas plantinhas. Eu tava com duas plantas mortas, tá? Pra vocês terem ideia. Uma, eu consegui recuperá-la com muito cuidado, com muito zero, eu consegui recuperar. A outra, com o mesmo cuidado, não se recuperou. Mas por quê? Porque a raiz, o pé, a raiz dela estava estragada, não prestava mais, estava doente. Entendeu? Então, por esse motivo, uma delas não teve salvação. Ela morreu, morreu e acabou. A outra, eu consegui recuperar. Entendeu? Então, vai ter coisas, gente, que vocês têm que procurar um médico. Vocês têm que procurar um dermatologista, ou seja lá qual seja o problema que você esteja passando. Tem problemas que o tônico poderoso não é milagre, ele não vai resolver. Porque pode ser que você tenha um problema orgânico. Um problema que só o médico, só um tratamento médico vai resolver. Tá? Então, que isso fique bem claro. Outro ponto, gente. Ah, eu comecei a usar, eu comprei o tônico, eu comecei a usar o tônico poderoso, meu cabelo começou a cair mais do que já estava. Bom, então vamos partir para o princípio que você já estava com queda de cabelo, certo? Começou a utilizar, dali alguns dias, dali algumas semanas, enfim, o cabelo começou a cair mais. O que pode estar acontecendo? O tônico poderoso tem em sua composição componentes que são dilatadores, ou seja, ele vai dilatar, né? Vai dilatar aí os vasos sanguíneos da cabeça. Ou seja, vai abrir, vai dilatar. Esse cabelo que, porventura, já estava caindo, né? E começou a cair ainda mais, o que aconteceu? Como ele já estava para cair, o tônico, como ele abriu, né? Ele dilatou esse cabelo só, que já ia cair, só adiantou e caiu antes da hora, meu bem. Então, ele já era um cabelo que já não estava legal, que já não estava bem, tá? Isso pode, sim, acontecer, porque aconteceu comigo, tá? Ele aconteceu comigo isso. Então, assim, assim que eu comecei a utilizar, eu vinha com uma queda pós-Covid, tá? Que não... Já fazia alguns meses que eu tinha sarado do Covid e essa queda não parava, essa queda não parava, melhorava, mas depois voltava, melhorava, daí não parava e aquela coisa. E quando eu comecei a usar, eu senti, sim, durante uma, uma semana e meia, uma queda maior. Falei, nossa, mas continuei ali, continuei ali usando. Ou seja, teve essa queda maior e depois ela parou e aí o cabelo começou a crescer, ele já cresceu mais forte, né? Já começou a crescer bem mais saudável do que ele estava na época. Então, assim, tudo é um processo, tá, gente? Tudo é um processo, você tem que ter paciência. Gente, isso aqui não é milagre, isso aqui é como se fosse um tratamento, tá? Então, assim, não é tônico milagroso, ele é tratamento, não é porque ele é poderoso que ele vai resolver todos os problemas da sua vida, ele vai resolver os problemas do mundo inteiro. Não vai, é só um tônico capilar, tá, gente? Ele pode não funcionar tão bem com você por alguns motivos ou pode funcionar... Acontece com medicação. Se você está com alguma, sentindo alguma doencinha aí, a tua amiga também. A tua amiga fez um tratamento X pra essa tal doença. E você fez o mesmo tratamento, com ela foi maravilhoso, com você pode não ter sido tão bem. Cada organismo reage de uma forma. Você vai partir pra um outro remédio, pra um outro tratamento que funciona melhor. Né, ou você vai esperar mais um pouco, continuar o tratamento, que às vezes no teu organismo ele pode demorar um pouco mais a fazer o efeito. Gente, a mesma coisa, tá? Então, assim, cada cabeça é uma cabeça, cada organismo é um organismo. Tenham isso em mente. Outra coisa. Ai, cara, conheço um tônico lá, não sei de onde, que é bem baratinho e eu olhei lá, eu li, tô sem o rock, mas enfim, eu li lá a composição e a composição é igual. Não é igual. Nada é igual. Tá, mas e as quantidades de cada componente? Tipo o Bio-X que tem aqui, o extrato de cenoura, a biotina, entre outros. E as quantidades, as porcentagens dos ativos? Não é igual, porque ninguém tem essa informação das quantidades e das porcentagens dos ativos dele. Só a fábrica tem as quantidades. Então, assim, já começa por aí que não é totalmente igual. Pode ter o mesmo componente. Mas a mesma quantidade que faz com que ele seja brutalmente eficaz, não vai ser. Tá? Então, se atentem a esse tipo de coisa. Não é porque tá aqui, essa composição aqui, que a composição desse negócio aqui é um negócio de água, tá, gente? Mas a composição desse tônico aqui vai ser igual. Não vai porque é questão de quantidades, tá? De porcentagens dos ingredientes, dos componentes. E isso só os fabricantes têm. Só a Goldspel tem e ninguém nunca vai saber quais são. E eu, por minha conta e risco, ainda arrisco dizer que pode ser que tenha mais alguma coisa aqui, boa, claro, óbvio. Que não esteja na composição, mas que seja um segredo de fábrica que não venha aqui na composição. Porque se é um segredinho, ele não ia colocar aqui pra todo mundo saber qual é. Né? Isso é por minha conta, tá, gente? Não é que tenha. Eu tô dizendo por minha conta, tá? Então, assim, engloba tudo isso. Então, assim, igual não é. Pode ter certeza que não é. Então, assim, pra finalizar, tá, gente? Que esse vídeo já ficou longo demais. Pra finalizar, a minha experiência com o tônico poderoso. Se vocês acompanham nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, que ainda não segue o meu Instagram, segue lá. Eu vou deixar o link aqui no box de informações, tá? Lá eu posto tudo em tempo real. Minhas aplicações, meus resultados, tá tudo lá, tá, gente? Eu só não ando gravando muito pro YouTube. Mas eu vou voltar. Fé em Deus. Tá, mas tá tudo lá registrado. Os meus resultados com o tônico poderoso, com os tratamentos, enfim, tá tudo lá registrado. Eu tive uma das melhores experiências em todos esses anos que eu faço vídeo de cabelo aqui pro YouTube. Que eu faço resenha de produtos aqui pro YouTube. Foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida, tá? Tanto é que eu passei essa experiência pra minha filha mais nova. Minha filha mais velha também usa e gosta bastante. Então, assim, eu uso e comprovo, tá? Se eu não usei, eu não trago aqui pra vocês, tá? Se eu não comprovei, eu não trago aqui pra vocês. Se eu usei e não gostei, eu também não trago aqui pra vocês. Tá bom? Então, se veio resenha aqui, se eu falo nas minhas redes sociais, eu só falo daquilo que eu uso e daquilo que funciona comigo. Porque eu nunca, jamais, me sentiria à vontade de ganhar a porcentagem de um produto em cima do dinheirinho de vocês de uma coisa que eu sei que não funciona. Tá? Eu não sou isso. Esse não é o meu caráter. Nunca foi e nem nunca será. Tá? Então, eu sempre fui. Pra quem me acompanha aqui desde 2012, sabe? Tem meninas aqui que me acompanham desde 2012, desde que a Gabi era de colo que ficava andando pegada atrás dos móveis. A Gabi tá com 11 anos. É tempo, hein, gente? E vocês sabem que eu sempre ajo aqui no meu canal com as resenhas com a verdade. Tá? Se eu falo que funcionou, funcionou mesmo. Mas é aquela coisa. No meu cabelo vai funcionar de uma forma, no seu vai funcionar de outra, no da fulana vai funcionar de outra, no da ciclana vai funcionar de outra. Tá? Eu trago as minhas experiências. Sempre que eu trago uma resenha pra vocês, eu sempre fui bem clara. No meu cabelo... Não é? Gente, nessa máscara, esse tônico, no meu cabelo o resultado foi esse. No seu pode ser diferente. Em várias, em quase todas as resenhas eu sempre falo isso. Gente, no meu cabelo, no meu cabelo o resultado foi esse, ó. É ou não é? Quem assiste os vídeos aqui direitinho, bonitinho, quem é telespectadora assídua sabe disso. Então, assim, é uma experiência que pode ser que não dê certo com você. Ou pode ser que não dê tão certo com você. Mas é a vida, gente. É assim. É assim que funciona. Nada vai funcionar igual pra todo mundo, tá? Uns mais, outros menos, outros iguais. É assim que funciona, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro pra vocês, tá? Esse vídeo era pra ter ficado mais curto, mas ficou super longo. Mas, enfim, o que vale é a informação. O que vale é trazer a verdade pra vocês, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, tá? Se gostou, já sabe que quem gostei dá um joinha, dá um like. Fortalece aqui o nosso humilde canal. Comparte o nosso vídeo nas suas redes sociais. E, claro, se não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, que é muito legal. Dá licença, obrigada de nada. Eu, hein? Ah, tem link do tônico aqui no box de informações, tá? Corre lá. Vou deixar o link aqui, ó. No box de informações, tá bom? Meus amores, muito obrigada por ter assistido mais este vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. É nóis.